Música 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 Boas pessoal, só se acaso e estamos aqui de volta para mais um vídeo de Minecraft a série 2, é verdade pessoal Mais um episódio aqui de Minecraft a série e hoje estou aqui com o Luís Oi tudo bom, boa pessoal O filho da mãe Não é vídeo não tem como É verdade Mas sempre tentei imitar Camilo, mas pronto Estamos então aqui de volta para mais um episódio O que é que nós vamos fazer hoje pessoal Nós hoje, como vocês viram no título Vamos jogar aos animais da sorte É verdade pessoal Animais da sorte, o Luís não sabe em que é que consiste Portanto eu vou explicar em que é que consiste isto Música 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 Filho da mãe Música 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 Saúde Sabes o que é que custa arranjar a lã? Música O árbol nem me importo, mas a lã é complicado Música Música Eu acho que até lã depois eu te trago, tá bom? Música Filho da mãe Música Pessoal, nós vamos então jogar aqui aos animais da sorte. E consiste na seguinte coisa, oh Luís. Tu vais começar com três porquinhos e eu começo com três ovelhas. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos tirar a nossa armadura toda. Vamos tirar a rana. E vamos tirar as nossas espadas todas. Vamos ficar só a lutar com a espada de pedra que está aqui no baú. Vem cá aqui no baú. Tens ali a espada de pedra. Tens ali o golden laço. E tens um fangui. Ok. Guarda as tuas coisas todas aí, se quiseres, no baú. Para não usares. Guarda. Vai dando. E pega no fanguide para tirares a rana. E, peraí, deixa-me tirar só aqui também a rana. Pronto, já está. Agora que tiramos a... Peraí, eu tirei a rana mesmo? Tirei. Ok, o golden laço vai servir para nós irmos buscar os animais e levar para o outro lado. Porquê? Porque nós vamos bater PVP. Se eu te matar, eu levo um dos teus porquinhos para o meu lado. Se tu me mandares, levas uma ovelha do meu lado para o teu. Tá bom. O primeiro a ficar sem animais no seu lado, perde. Perde. E o vencedor coloca três lucky blocks em casa do perdedor. Ah, não. Você está de sacanagem. Três. Não pode ser dois. Sim. Não. São três. São três animais. São três lucky blocks. Ai, meu Deus. Eu sou muito azarado com isso. Isso é verdade. Não, mas ok. Eu vou te dar uma esperança. Das duas vezes que já fiz este minigame, eu perdi as duas vezes, tá? Ah, mas então... Esta vai ser a primeira vitória. Ah, ah, iludido. Iludido. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Em três. Dois. Um. E tchau. Eu vou pegar o porquinho. Como é que eu vou pegar o porquinho? Não, não, não. Não é para pegar o porquinho. É para bater o PVP. Se eu te matar, eu é que pego no porquinho. Caraca. Anda cá, maldito. Anda cá. Caraças, meu. Filho da mãe. Anda cá. Anda cá. Anda cá. Toma. Meu Deus. Quantas barras de vida tens? Quantas barras de vida tens? Tens quantas barras de vida? Dez. Meu Deus. Eu tenho onze, mas já estou com cinco só. Ah, estás-me a combar, filho da mãe. Filho da mãe. Eu não consigo nunca combar. Eu não sei combar. Eu não sei combar. Eu não sei combar. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Mata. 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 Não, não, não. Desculpa. 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 Foi sem querer. Foi sem querer. Toma, toma, toma. Toma, toma. Ah, não. Empate. Empate, meu. Como assim? Meu Deus. A gente não dormiu. Meu Deus, mano. Que doido. Como é que fica agora? Agora, levamos um animal para cada lado. Ah, entendi. Caraças, meu. Nós devíamos ir até dormindo nas camas, meu. Que tinha lá as camas. Já está de noite. Vou dormir. Vamos dormir, agora já dá para dormir. Para lá. Caraças, é muito lento. Não teremos já a nossa armadura. Sim, é muito lento. Caralho. Meu Deus do céu. Meu. Chegando. Já estou na porta. Eu já estou deitado aqui na cama. Eu já estou deitado aqui na cama. Você não é na casa. Estou deitado aqui na minha cama. Estou a ver a tua cabecinha a chegar aí no minimapa. Eu já estou deitado aqui na cama. Tá, fô. Tá. Vamos lá para ti. Não. Você não é bom. É bom, é bom. Ó, está dormindo. Já está a dormir? Já, já estou dormindo. Ih, rapaz. Ih, não está a dar. Espera aí, então. Eu provavelmente buguei. Espera aí. Deixa eu só voltar a me deitar agora. Ah, agora já está bom. Agora já vai dar. Pronto. É que eu tinha ficado meio que a saltar. Ok, agora vamos buscar os nossos animais. Leva uma ovelha para o teu lado. E eu levo um pouco. Não, não, não. Deixa eu parar aqui. É verdade. É o outro lado. Tem uma ovelhinha aqui já olhando para mim. Já tem? Pronto. Este pouquinho já foi. E quando é que a gente está com fome? Como é que a gente faz, caso? Quando estamos com fome? É, estou com fome. Pá, eu tenho aqui carne. Se precisar, já dou outro. Me dá uma carninha? Não. Não, não, não. Não cai mais também, não. Toma, toma. Vem cá, toma. Vem cá, fica aí. Porra de porco, você está ostentando carninha. Claro. Ah, pois. Mas pronto, vamos lá então. Já matamos outro. Outra coisa, outra regra que eu tinha para te dizer. Por exemplo, se tu ficasses com um coração e me matasses, a próxima ronda começavas tu com um coração. Ah, pois. Ah, pois. Ou então só com aquilo que tivesses conseguido recuperar da comida. Exato, está bom então. É doido, é doido. Isso aqui é doido. Tente, tente, vai. Três, dois, um, e começa. Ok. Bora lá. Bora lá que eu vou te matar. Vou te matar, vou te matar. Filho da mãe. Crítico, 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 crítico. Ah, caralho, para. Filho da mãe. Graças meu. Meu Deus. O Luiz é bom em PVP. Filho da mãe. Filho da mãe. Não, eu é que sou mau. Eu é que sou mau. Esse aqui é o problema. Esse aqui é o problema. Mata. Vamos cá, vamos cá. Anda, Luiz. É o filho da mãe. Para de combar. Filho da mãe. Toma, toma, toma. Vamos agredir a camela. Toma, toma, filho da mãe. Toma, toma. Como é que tu ainda estás com 90? Filho da mãe, anda cá. Vais morrer, vais morrer, vais morrer. Tás com 50. Tás com 50. Tás com muita vida. Não. Meu Deus. Grande a camela, meu. Deixa eu brincar com a minha cara, meu. Grande a camela, meu. Grande a camela, meu. Vem cá, me dá a sua, sua ovelhinha. Vem cá, ovelhinha do caso. Vem cá, me dá uma abraça, velhinha. Filho da mãe, mano. Vem cá, ovelhinha do caso, velhinha. Vem, agora sim. Aqui, Cassio. Olha aquela na minha mãozinha, cara. Agora vais morrer. Olha aquela na minha mãozinha, Cassio. Agora vais morrer. Ela aqui na minha mãozinha. Vai lá, vai lá, vai te lixar, vai lá. Filho da mãe. Que eu vou te matar. Tô tão bonitinha do meu lado, Cassio. Agora vou te matar. Agora vou te matar. Ela vai me matar, certezinha? Olha lá. Sim. Três. Dois. Um. Paz sem vida. Vou te matar. Lá, 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 lá. Toma, toma, toma. Caraca, caraca. Você está pronto para o combo do girar? Filho da mãe, que combos são esses? Que combos são eu? O cheater, cheater, que é isso? Que é isso? Cheater, cheater, cheater. Bate, Cassio. Vou te matar, 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 vou te matar. Matei, 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 matei. Pronto. Ah, matou. Recupera a vida rápido. Recupera a vida rápido. Meu Deus do céu. Vai pegar a segunda cabela. Lá, lá, lá. O papai não vai te dar presente, não? Ok, vamos pegar aqui no porquinho. Pronto, já temos então o nosso porquinho. Agora eu vou dar uma volta na maratona. Vai, vai. Vamos dar uma volta na maratona agora. Vamos lá. Vamos dar uma voltinha por aqui. Assim. Eu vou dar uma... Não sou colocado. Não sou colocado. Vamos dar uma voltinha. Sacanagem. Agora eu não vou ter... Eu tenho oito barras. Eu tenho oito barras de vida. Agora deixamos o animal. Agora vamos dar mais uma voltinha. Meu Deus do céu. Bora lá então. Agora eu não vou ter pistas não. Já morri? Não tenho como. Meu Deus do céu. 3, 2, 1. Começa a porrada. Ok. A última. A última, como quem diz? Quer dizer, já é a última. Luiz? Luiz? Luiz! Toma, 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 toma. Toma, caraças, caraças, laguei-me, laguei-me, isso não vale, isso não vale. Não, 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 eu estou lagado, eu estou lagado, eu estou lagado, não estou lagado, nada. Eu é que estou mentindo, estou mentindo, estou mentindo, estou mentindo, estou mentindo. Ao fundo da mãe, ao fundo da mãe. Toma, 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 eu tenho que te matar, eu tenho que te matar, maldito. Eu tenho que te matar, maldito. Toma, 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 não, doco Desculpa, desculpa, desculpa Eu sou teu amigo Eu sou teu amigo, umdostão Eu sou meu pai Não, eu sou teu amigo Eu sou teu amigo Vai ser amigo lá no céu Vai ser amigo lá em cima lá no céu Eu vou pegar uma ovilha Eu vou pegar Eu vou pegar uma ovilha Eu peguei Eu peguei Eu peguei uma ovelha O Cásio vai Explodir lookblocks Na casa dele O Cásio perdeu Filho da mãe Grande a camela, meu Não estás a brincar, meu Mais de uma vez Perdi, meu, como é que é possível? Eu invento a porcaria do minigame e perco Caraças, pá Sou muito mal, meu Caraca Sai daqui Ele não vai, anda cá, maldito Ele ainda tem uma barra cheia Cheia de vida, meu, anda cá Anda cá, anda cá, que eu vou te matar, anda cá, maldito, anda cá Toma, tem que pegar Nunca vai pegar a vida, Bruno Não, anda cá, anda cá, anda cá Anda cá, maldito, anda cá Anda cá, anda cá Tronto, já está, tchau Como é que é? Aqui é a casa Não consegues Essa não dá Vem Oh filho da mãe Bom dia Bom dia Essa não vale Essa não vale Filho da mãe Essa não vale Bom dia Anda cá, filho da mãe Porquê é do van? Anda cá, Silvio Oh caraças Oh caraças Toma, 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 toma 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 Nem assim vou te conseguir matar, meu Tu nem se me dá da vantagem Mas mesmo assim não dá, não me dá, desisto, vamos embora, graças, não me dá, vem, só... Caso, Caso. Ok. Tu estás a brincar com a minha cara, amigo. Ai, eu perdi meus itens! Bem feito. Meu de... Meus itens! O meu set foi ruim a mão. Grande a câmera. Bem feito! Bem feito. Ah, não. Ai, eu vou pro bravo. Pera, mas tu não tinha a tua espada já na mão? Não. Só ficaste com isso. Mas eu tô... Perdi meu set inteiro, meu Royal Guardian, minhas coisas de look. Não ria de mim. Não ria de mim. É bem feito. Quisesse destruir aqui a casa? Bem feito, filho da mãe. Camelo. Ah, vou estar calmo. Até ficamos sem cama, fiquei sem tudo, Camelo, meu. Sério. Mas pronto, vamos lá então. Toma aqui os Lucky Blocks. Toma. Meu Deus do céu, é sério que tu ficaste sem... Oh God. Oh, tô até... Aqui ficou doido. Tô doido. Eita. Vai. Onde é que tu estás? Olha pra cima. Tá, vai lá. Olha pra cima. Olha o fogo de artifício. Meu Deus do céu. Cheguei ligado, meu papai. Para quieto.... Vai destruir a casa, oh filho da mãe! Para de destruir a minha casa, Camelo. Desculpa. Deixa-me ativar aqui, deixa-me ativar aqui o... u... A hana. Eita, a hana tá aqui. E aí. Pronto, já está. Ai, deixa-a aqui no livro. Pronto. Coloca ai os Lucky Blocks. Eu vou colocar aqui dentro da casa Vai Pode colocar onde tu quiseres, então Ih, vou estar lá dos baús Filho da mãe Meu Deus do céu Vou estar aqui no cantinho dos inscritos também Não Meu Deus do céu Deixa eu brincar O que é isso aqui? Trono do Neolito Vai aqui mesmo, tá meu Filho da mãe, mano Tá pronto Já partiu Nether Star Boa Nether Star foi? Não Capacete Meu Deus, boa Boa Não aconteceu nada Agarro que eu tenho dos inscritos Que eu tenho dos inscritos e OURO Yeah Os meus inscritos são o ouro São o meu ouro Olha aqui, cara Os meus inscritos são São o melhor que é Oh, filho da mãe É casa Onde? Onde? Vai-te embora Rapaz Dá ruim pra mim? Vai-te embora, se achou E bom dia Tchau Onde é a camelo Meu E a lasqueira? Mas pronto Só Aí a spawn Nasce lá No spawn Nem Agora Perdeste Perdeste a cama Ah, não acredito Eu tô num buraco É um buraco Dois por dois E agora Tás lá dentro Eu sei onde é que tu estás LOL Tô quebrado tudo aqui Ah, filha da mãe Meu Deus Pronto, saí Porque eu sou zika Quebrei tudo Tô nem vendo Meu Deus Olha só pro buraco que tu abriste Meu Bom dia Filha da mãe Bom dia Ah, não, não, não Não faz isso com o meu Calma, calma Tchiminha, tchiminha, tchiminha Tchiminha Eu tô te acertando? Não, não, não Não dá pra acertar Não dá Mas eu acertou O quê? Mas tinha acertado Tinha acertado? A sério? Deixa eu ver Ah, não tira vida Não tira vida Ah, tira vida Tá até a dar vida LOL O arco dá-te vida O arco dá-te vida A ti, olha aí Vais a ver? Ah, tá me dando vida Que bonito Não sabia disso? Não Que cenário Mas pronto O episódio vai ficando também por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o vosso like O Luís ganhou Mas perdeu A armadura toda Portanto É como se tivesse perdido Deixa o vosso like Se vocês gostaram Pessoal Favorita Se gostaram muito Comenta e o que é que vocês acharam E é isto Não tenho mais nada a dizer Tens alguma coisa a dizer? Eu tenho Eu tenho Tem a dizer que Eu não tenho nada a dizer depois disso Oh, eu vendi o Royal Guardian inteirinho Caso me dá um abraço Caso me dá um abraço Eu arranjo-te um Royal Guardian Não te preocupes Eu arranjo-te um Royal Guardian Eu tenho mais por aí Eu consigo limpar a torre muito fácil Bem, é isto pessoal Like, favoritem, comentem Mais uma vez então Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Fiquem bem Bye